Música Fala galera, aqui é o Rotrins e hoje eu me avisar mais um vídeo Hoje eu tô aqui pra vocês verem qual a diferença do câmbio sequencial pro manual Ó Uou Olha só, velho Sem automático, tá só trazendo O cara do jipe ali Ui, que isso Meu amigo Sai de traseira até de quarta, quinta Meu O que que é isso Pelo menos de sexta não sai, né Aí é só eu falar Vou acelerar de sexta Olha o tamanho da roda do jipe, velho Olha, velho, não tem estabilidade É triste Agora sim Meio doloroso fazer isso, né Tudo bem Nossa O bom é que o traço nas quatro ele faz drift certinho PRF Salve rapaziada Salve Meu carro frita pneu Motor V8 Pelo menos de sexta não sai, né Pelo menos de sexta não sai, né Ah, velho, deixa eu trocar a marcha Meu Deus Para com isso, caramba Mano, só tem boot nesse server É isso mesmo Não, tem o Mario HF aqui, ó E até agora O cara não me liberou, velho Que triste Quero tirar a racha com esse carro aqui Com esse carro, com esse Com o Mario Motor V8, caramba Supra Alguém tem Z, quer trocar Eu nem tenho Z, velho Queria ter Mas não tenho Inclusive já tive o Z já, velho Em outra conta Ó a velocidade Trocar as marchas Ó Seis cadecos tralando Meu amigo Meu Deus do céu Olha o lag Sobe rapidinho Sobe rapidinho de giro Ai Pior motorista do mundo Ai, voltei aqui Com a minha linda Bugatti Olha só Olha Minha Bugatti É bonito É uma coisa que Dependendo do tipo de pessoa Que você é do car park Você não pode pagar Olha isso Essas rodas As rodas certinhas da Bugatti Esse carro nem pega 400 por hora De jeito Não é pra andar Do estilo Esse carro é bom Ui E acaba com a traseira Do carro De cesta Aí agora foi Encontro de carro No trilho De trem O que? Ui 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 Sobe Meu Deus do céu Ajuda Eu tô implorando Por ajuda Ele sumi Tenta aí de novo Vai Eu só vou Cansei do rift Queria estar de lado Aliva Que aí Eu ia subir Isso aqui Tudo Aê Aleluia Consegui subir É só não morrer Cheguei O carro tá sujo Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ui Que isso Esse trilho É só um PNG Você não passa Em cima do trilho De verdade Você passa Em cima do PNG Do trilho Oh Olha o drift Olha o drift Olha o mandando drift Vê Esses drifts Tá bom Mas eu não tô muito bom Não Bati aqui Vê É só acelerar Aí Ah é pra lavar E agora é pra consertar Meu Deus do céu Pra não sujar Eu vou pela frente Aqui Não Não Tô preguiça De botar Heaven Olha lá O cara Com charge O Toretto Toretto Versão ruim Ó Não suja Carro Não suja Tem um lugar Que eu acho Que dá pra subir Ó Aqui Preocupe Essa máquina Não suja Aí Sai Essa porte não tá feia, não, viu? Tá até que bonitinha Como que eu não sujei meu carro, eu não sei Ah Meu Deus do nada, eu me jogo dali Vou fazer Drift pelo deserto Aí o carro bate e para de plantar o Drift Misericórdia Ai, ai O cono Fala misericórdia Olha o cansei do Drift Não, 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 não Estrada não 340, que isso Eric, você não irá trocar Seu carro pelo meu Porque é uma troca injusta Ó, cansei do Drift Ai, ai, ai Drift Vamos sair do deserto Vamos sair do deserto, gente Triste Vamos fazer um zerinho aqui para fechar o vídeo Ó, ó Vamos sujar o carro todo Olha o jeito que ele vai Olha o jeito que ele vai Ó Sujo Nossa Ai Cai dentro de tudo, gente Eu achei um portal temporal aqui Que quebra a física e o espaço-tempo Onde é que eu estou? Será que estou em Alagoinha? Melhor na câmera de dentro Vai cair dentro do túnel, quer ver? Ui Morreu Um túnel Pelo menos agora eu pulei por cima E morri Mas então, gente É com esse borrachãozinho Que eu acabo o vídeo de hoje, gente É Depressão, gente Espero que vocês tenham gostado O vídeo de hoje foi Meio ruim Mas pelo menos eu mostrei dois carros meus, né Novos E eu estou fazendo Drift no deserto Então é isso Espero que vocês tenham gostado, gente Falou Caminho Teo Tampoco 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 C poses